E aí, boleragem! Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de E-Football 2022 Mobile. E hoje eu vou trazer uma dica pra vocês, porque é isso que vocês me pedem, não é mesmo? É claro! Então, galera, o negócio é o seguinte, se esse vídeo aqui te ajudar, mano, deixa muito like, mano, compartilha com aquela pessoa que tá tendo dificuldade também de jogar aí o teu E-Football, beleza? Tamo junto? Posso contar com vocês? Então, é nóis! Galera, o negócio é o seguinte, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço pra estar jogando aqui no meu Octopus. O que é isso, Negrete? Octopus é um aplicativo que você pode estar jogando com o teu controle Gamepad. O meu já tá ligado aqui, meu controle de Xbox. O que acontece, mano? Muitas pessoas me perguntando aí, no dia que eu trouxe o Mantis, porque o Octopus, ele tinha parado de funcionar, agora ele voltou novamente a funcionar tranquilo, né? Então, eu tava jogando com o Mantis, o Mantis, ele tem uma... Como é que eu posso dizer pra vocês? Tem coisa que ele não faz, e o Octopus já faz, o Octopus já é mais completo. Lembrando que esse Octopus aqui que eu tô jogando, ele é o Pro. Então, assim, galera, ah, já vem o Negrete, já fazia nós pagar. Mano, o bagulho não é nem caro, o negócio é baratão, mano. Vocês vão poder comprar tranquilo, se eu não me engano, vai estar 5 reais, eu acho, ou 4 reais. É muito barato. Corre lá na Play Store, ou se não, vou deixar o link aqui na descrição. Tá bem baratinho, mano. Você consegue comprar de boa, beleza? E vou começar a falar aqui como que eu jogo o meu joguinho tranquilamente, beleza? Me lembrando, galera, também, pra você que é meu inscrito e não tá recebendo notificação, faz o seguinte, cara. O YouTube, ele está apelantrando com o nosso canal. Não só com o nosso canal, mas com vários YouTubers também. O que acontece, você vai lá, desativa o sino e ativa o sino novamente. O YouTube apontou aqui pra mim que a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos, mano. Olha só que doideira. Então, mano, você que é inscrito, desativa e ativa novamente o sino pra você receber as notificações. O próximo vídeo de tutorial vai ser como a gente marcar corretamente. Aqui no controle fica melhor de marcar, tá? Eu vou explicar pra vocês como é que faz pra você estar marcando aí. Já se enrolei demais, 2 minutos de vídeo já. Bom, vamos lá, galera. O negócio é o seguinte. Bom, primeira coisa, vou dar um chutão aqui pra frente, pra gente já poder já ensinar vocês aqui como é que eu tô fazendo. Deixa eu tirar só minha webcam, galera. Vou colocar ela mais pro canto aqui. Só um minuto, tá? Bom, beleza, galera. Já deixei minha webcam aqui no meio pra não atrapalhar aqui o nosso tutorial. Certo? Bom, já está aqui meu controle ligado. Ó, ligado, tranquilo. Normalzinho. Pode ver que por enquanto não se tá dando nenhum movimento, ó. Por enquanto está zero movimento. Não tá dando nenhum movimento. É, muitas... Duas perguntas que me fizeram, né, Gad? Pode ser qualquer controle? Qualquer controle, galera. Você conectou o Bluetooth aí, o seu controle no Bluetooth do celular, já era, filho. Já pode jogar tranquilamente. Dou uma dica também pra vocês, cara. Se você tiver o cabo ATG, esse que tá passando aí, ó, comprem porque é muito bom. Vai te dar uma resposta até mais rápida ainda que o Bluetooth, tá? Que vai ser diretamente conectado no celular e vai te dar um tempo de resposta ali melhor. Outra coisa, a galera me perguntando, né, Gret, esse aplicativo dá ban? Não dá ban, tá? Eu falo por mim mesmo porque vai fazer mais de três anos que eu jogo com o Octopus, mas nunca deu ban, nunca deu problema nenhum. Beleza? Tranquilo. Bom, vamos lá. Vamos parar de enrolação aqui e vamos começar. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Primeira coisa que eu fiz aqui, primeira coisa que eu fiz, você vem aqui na parte de configurações, tá? Isso é pra mim. Fica o critério de vocês. Eu vim aqui em configurações de botões, certo? E eu vim aqui no defesa e troquei o pressão com o alterar. Eu vou explicar por que que eu troquei o pressão com o alterar, tá? É bem simples, mano. Bem da hora esse truque também que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Depois que você fez isso, aqui em cima, bem aqui em cima, tem um povinho, cara, azul, transparente, que não dá quase nem pra vocês enxergar. Mas ele tá aqui no meio da tela, ó. Pronto. Apertou aqui. Mano, é básico do básico do básico. Eu vou ensinar tudinho aqui pra vocês, do jeito que eu jogo, tá? Bom, primeira coisa que vocês irão fazer, vocês vão colocar aqui o analógico direito, certo? Colocou o analógico direito? Mano, simples. Tenta colocar, galera, no mais correto possível aqui, ó. O mais correto possível. Bom que você pode aumentar, diminuir do jeito que você quiser, tá? Fez isso? Bacana, mano. É só isso que você tem que fazer. Tenta colocar no mais certo possível. Por quê? Porque se você colocar um pouquinho pro lado, ele vai tocar errado. Depois não venha reclamar, tá? Tá, agora vamos selecionar aqui os botões, tá? Primeiro botão que eu vou selecionar, o botão do passe. E por que que eu tô selecionando já esse botão de passe? Vou botar aqui o A, ó. Na hora que você aperta o A, ó lá, ó. Já ficou na tela. Beleza? Tá vendo ali que vocês viram que naquela hora eu falei pra vocês alterar no modo defesa? É... O alterar com pressão. Por quê? Porque na hora que eu tiver... Na hora que eu tiver um time ali com a bola, na hora que tiver o nosso ali baixado com a bola, a gente só fica segurando o A e ele vai dar pressão em cima do jogador. Entendeu? Então, como a pressão ficou ali pra baixo, eu só fico segurando o A melhor do que apertar o Y. Porque o Y, ele fica aqui, quer ver, ó. O Y não, né? No meu aqui é o Y, isso mesmo. Quer ver, ó. Deixa eu colocar ele aqui certinho. Pra vocês entenderem, ó. Então aqui, vamos apertar mais um aqui, ó. Ó, então, no normal, o pressão seria ali. Quer ver? Eu vou dar a bola aqui pra eles aqui. Vamos ver se vão conseguir pegar. Ó. Vamos supor, ele pegou a bola aqui, ó. Eu fico só segurando o A, ó. Ó. Tá vendo? É muito mais fácil. É muito mais fácil. Beleza? Tranquilo, tranquilão, mano. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu vou bater esse escanteio aqui. Esperar ele bater esse escanteio aí pra gente tentar explicar o mais correto possível, tá? Ver se a gente vai conseguir tirar a bola e gols, cara. Beleza. Show de bola. Agora, galera, já aproveitando que tá nessa tela aqui, muito legal. O que eu vou fazer? Vou apertar aqui, ó. Ó, vocês vão apertar em cima da letrinha A. E vocês vão colocar aqui. Vocês vão posicionar do jeito que vocês quiserem. Eu gosto de colocar aqui, ó. Na hora de comemorar, tá? Esses botãozinhos aqui, ó. Ó. Olha lá. Apertei pra cima. Tá vendo? Então, vou colocar mais um aqui, ó. Pra baixo. Olha lá, ó. E aperto pra baixo. Na hora de comemorar o gol, vocês apertam aqui. Eu não uso muito esses botões, né? Só na hora mesmo do... Na hora de alterar a câmera. Ó. Alterar a visão. O que eu faço? Aperto aqui. Olha lá. Alterou a visão. Certo? E aqui já posso dar o meu chutão, o fute que eu quiser. Posso sair jogando e tudo mais. Beleza? Ah, posso... Ó. Se eu apertar pra cima, o que o goleiro vai fazer, ó? Ele vai mandar todo mundo ir pra frente, ó. Beleza? Show demais, né, galera? Agora, vamos de novo aqui no nosso povinho, certo? E vamos colocar os nossos botões tranquilamente, ó. Vamos vir aqui. Vamos colocar aqui o quadrado, né? O famoso X. O famoso chute, né? E vamos aqui em alterar. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Alterar não. Correr, né? Colocar aqui. Aperta aqui em cima, lá. Apertei correr. Mano, tá ficando show, mano. Do jeito... Mano, do jeito que eu jogo no meu... Do jeito que eu jogo mesmo aqui comigo mesmo, tá? Ah, agora vamos colocar o analógico. Ah, vamos colocar aqui também, galera. O alterar. Alterar jogador. Certo? A gente coloca aqui, ó. Ó. Aí vocês colocam aqui, ó. Ó. Apertei alterar jogador. Beleza? Agora, vamos colocar o analógico esquerdo. Aqui tem uma dica, galera. Aqui. Tem uma dica. Por quê? Aqui é onde ele vai fazer a pressão com dois jogadores. E também, não esqueça, galera, de apertar nessa engrenagem aqui, ó. E tirar esse repete, tá? Tá vendo ali que tem um repete? Repete. Você coloca aqui do lado, ó. Coloca aqui do lado e confirma. Por quê? Se você deixar ali, ele vai ficar sempre repetindo o botão e ele não vai marcar direito. Então, eu vou dar um chutão aqui pra frente, ó. Ó. Tem um toque aqui pra frente. Vou tentar... Vou tentar dar a bola pra eles aqui, ó. Pra vocês entenderem, ó. 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 Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar esses dois aqui, ó. Ó. Tá vendo o que ele tá fazendo, ó? Com dois jogadores? Olha lá, ó. Dois jogadores pra cima dele. Olha lá. Olha lá. Ficou fácil de marcar, mano. Ficou fácil. Só não pode tocar errado, né, neném? Aí você vai me estragar meu tutorial. Então, ficou fácil, mano. De... De você tá podendo marcar no jogo aqui, tá? Agora, outra coisa que a gente vai fazer, galera. Vou colocar aqui e selecionar outro tipo de treino. E vamos colocar aqui em escanteio, tá? Em escanteio também, galera. Olha só que bacana que eu vou ensinar pra vocês. Mano, tem como vocês fazerem tudo do jeito que vocês quiserem aqui, tá? Bom, vocês vão apertar aqui, então, no... No povinho. Certo? E vocês... Agora, por isso que é bom você comprar o Pro. Por quê? Tá vendo aqui o Sweep? Mano, o Sweep você vai fazer o que você quiser. Qual o movimento que você quer que o jogo faça? Bom, eu quero que o jogo faça isso aqui pra mim, ó. Simplesmente cruza. Mas se cruza aqui, ficou feio demais, né, galera? Vamos colocar outro aqui, ó. Vamos colocar outro aqui. Ó. Vem aqui, ó. Aí. Não. Piorou. Colocar outro. Um melhorzinho. Mais bonitinho, né, galera? Vou apertar aqui de novo no Sweep, ó. E o que que eu faço? Eu coloco pro lado, ó. Eu já sei que ele vai chutar forte. Então, o que que eu faço? Eu já venho aqui no 17, galera, ó. 17, 18, no máximo 20. Vamos ver se ele vai... Vamos ver como que ele vai cobrar esse escanteio. Eu coloquei pro lado, ó. Então, eu não preciso nem apertar na tela, ó. Só aperta pro lado e ele cruzou. Ah, cruzou bem. Aí, ó. Cruzou bem. Cruzou bem pra caramba. Dá pra deixar assim se eu quiser. Olha lá, de novo, ó, galera, ó. Ó. Tô colocando nem o dedo na tela. Minha mão tá aqui, ó. Ó. Cruzei. Olha lá. Cruzou bem pra caramba, cara. Aí, ó. Dá até pra deixar assim, tranquilo. Negrete, como é que eu faço pra bater falta? Mesma coisa, mano. Mesma coisa. Aqui vocês vão colocar o botão que vocês quiserem, tá? Vamos colocar aqui o botão de bater falta. Falta aqui, ó. Mano, isso aqui é uma apelação, meus amigos. Não tem jeito, cara. Então, vamos colocar aqui pra frente, ó. 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 Vamos colocar ela mais ou menos aqui, ó. Beleza? Colocou aqui. Beleza. Agora, você vai lá de novo no sweep. Certo? Você vem no sweep e você vai fazer o movimento aí que você quer que o jogo faça, tá? Então, aqui ficou bem apelão, galera. Vocês vão vir aqui no sweep, ó. Certo? E vocês vão fazer o movimento que você quer que o jogo faça, tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer esse movimento aqui, ó. Olha lá, ó. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o botão que vocês quiserem, tá, galera? Eu vou colocar aqui o meu lado... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Deixa eu ver aqui. O que botão que eu vou colocar? Vou colocar o lado esquerdo aqui, ó. Coloquei esse daqui. Vamos ver como é que ele vai cobrar? Lembrando que toda vez que você tem que vir aqui, ó. Coloca lá no 17. Vai experimentando. No 20, no máximo. Como é uma falta, deixa um pouquinho mais pra cima. Deixa lá no 25 pra dar um pouquinho mais de força na bola, tá? Então, vamos apertar aqui em próximo. Olha lá. Vamos ver, ó. Olha lá, viu? Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Vocês viram, mano? Ó, eu vou deixar aqui, galera, ó. Ó, eu não fiz absolutamente nada, mano, ó. Vou apertar aqui só pra vocês entenderem, ó. Apertei pro lado, ó. Ó, apertei pro lado. Vamos ver como é que vai ser essa falta. Olha lá. Vocês viram? Olha lá. Eu não precisei nem fazer o movimento na tela. Aqui dá pra vocês ir configurando do jeito que vocês quiserem, tá, galera? Ó, lembrando, se você quiser vir um pouquinho mais pra cá, ó. Pra foto sair um pouquinho melhor. Olha lá, ó. Você sabe falar. Ih, agora ficou bom pra mim bater, ó. Ó, apertou. Olha lá, olha lá. Apertei aqui, ó. Pronto. Um dedinho só. Foi forte. Então, você vai sempre diminuindo aqui, galera, ó. Vem aqui, ó. Diminui a força. Sempre deixa ali um 17. Eu acho que o 17 é o ideal. Eu acho 17 ou 18. Vai testando aqui, ó. Ó, 21. Vamos deixar aqui no 21. Vamos apertar aqui. Olha lá, ó. Bota um pouquinho pro lado. E segura, ó. Dei um toque só. Foi muito forte. Foi muito forte. Então, em vez da gente diminuir, a gente vai aumentar, tá? A gente viu ali que nós temos que aumentar. Vamos aumentar um pouquinho a pressão aqui pro jogador. Vamos aumentar. Vamos colocar aqui no 30. 40. Sei lá. Comentou muito aqui, ó. Vamos colocar aqui no 40. Vamos ver. Vamos ver como que ele vai bater essa falta, tá? Vamos ver. Beleza? Já deixei aqui no 40. E vamos ver como que ele vai bater. Lembrando, galera, que você vai ter que ir testando. Não adianta você copiar aqui o que eu tô fazendo e cada um tem um movimento certo aí, tá? Vamos lá. Deixei no 40. Às vezes ele pode bater na barreira, ó. Apertei. Ó, foi certinho, mano. 40 foi perfeito. Quase, mano. Quase. Mas vocês viram ali que o movimento foi muito bom. Quer ver, ó. Coloquei aqui, ó. Vamos ver. Hum, perfeito. Vamos ver. Nossa, golaço. Vocês viram? Vocês viram, mano? Muito bom. Muito bom mesmo. Agora, vamos aí, galera, para os passes fenomenais e os negócios fenomenais, mano. Tranquilaço também, tá? Tranquilaço também. Então, aqui é o seguinte, cara. O que vocês vão fazer? Aperta no polvo. Vem aqui no sweep. Cadê sweep? Ó. É... Vamos fazer o movimento de cruzar. Certo? Primeira coisa aqui, ó. Fez o cruzamento... Fez o negócio de cruzar. Coloca aqui embaixo. Vem aqui lembrando. Sempre não esqueça, galera. Aqui, ó. De colocar entre 17. Porque aqui na hora do cruzamento... Ou ele vai cruzar muito forte ou ele cruza muito fraco. Ó. Então, ó. Ó lá. Tá vendo? O cruzamento tem... Ó. O cruzamento tem um show, galera. Ó. Ó. Aqui tá forte ainda. Aqui ainda tá forte. Tá vendo que a barrinha lá foi no amarelo? O ideal é sempre tirar ali... Ó. Do amarelo. Para ele poder cruzar o mais perfeito possível, tá? É... Ah, Negrete. Eu quero dar um chute colocado. Como é que eu faço? Como é que dá o chute colocado aí, galera? Você arrasta para baixo. Certo? O que eu gosto de fazer, galera? Colocar esses botões aqui, ó. Eu gosto de colocar esses botões aqui, ó. Ó, apertei. Certo? Vem na engrenagem. E sempre lembrando, galera. Ó. No máximo ali, 17, 18, ó. 19, certo? Senão ele vai dar um chute bem forte, mano. Então, vamos lá. Vamos lá na cara do gol. Vamos ver se ele vai dar o chute colocado, ó. Vamos tentar dar um chute colocado aqui, galera. Corri, corri, corri aqui. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. O chute colocado, ó. Perfeito. Você viu a curvinha? Que delícia, neném. Então, você aperta aí o botão. Você coloca o botão que você quiser, tá? Para ele fazer o movimento. Agora, se você quiser dar um passe fenomenal. Deixa eu ver se eu lembro aqui como é que faz, né? Os passes fenomenais e tudo mais. Deixa eu ver. Acho que é assim. Acho que o passe fenomenal. Acho que é assim. Não lembro. Então, o que vocês vão fazer, mano? Aqui dá para você colocar os dois botões, ó. E se você quiser apertar dois botões juntos, ó. Ó lá. Apertei dois botões juntos, certo? Eu não sei se ele vai dar o passe fenomenal. Porque eu não uso o passe fenomenal. O chute fenomenal eu não uso, galera. Tá? Vou dar um chutão aqui para frente. Vamos ver se vai dar certo, ó. Ó lá. Apertar os dois juntos para ver. Ó lá. Deu. Deu o passe fenomenal, ó. Viu? Então, é bem simples, mano. Você segura os dois. Ele vai dar o passe fenomenal para o teu... Olha lá, olha lá. Olha lá. Está vendo, ó? Então, ali você sempre vai colocar o jeito que você quiser, tá, galera? Lembrando que do teu jeito aí, a força do teu passe fenomenal... Vou tomar um gol. Imagina tomar um gol na máquina? Olha lá, ó. Apertou. O passe fenomenal. Certo? Olha lá. O passe fenomenal. Aí você vai colocar do jeito que você quiser, tá? Aí tem como você colocar o cruzamento fenomenal, chute fenomenal, entendeu? Mano, tem um jeito... Mano, tem de várias coisas aqui, beleza? Galera, o tutorial foi esse aí. Foi bem básico, assim, né? Mas é basicamente o jeito que eu jogo, ó. Esse daqui é o que eu acabei de ensinar para vocês. E esse daqui, ó, é o meu jeito, mano. Pode ver que é bem simples, ó. Não muda muita coisa. Esse daqui é o jeito que eu jogo, ó. Essa aqui é a minha configuração. Tão vendo lá, ó? Bem tranquilo, bem fácil, de boa. Ó, você pode colocar ali o start. Você pode colocar o que você quiser, tá vendo? Essa daqui é a minha configuração. Se você quiser copiar aí, pode aproveitar e copia, tá? Pode ficar à vontade. Essa é a minha configuração. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, o aplicativo não é caro. É bem leve também. Não dá ban. Não precisa de root, tá? Então é bem simples, mano. Eu acho que vocês vão curtir para caramba, assim como eu curti muito. Beleza? Galera, fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, mano. Se eu te ajudei aí a configurar o controle. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Lembrando que você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para quem já é mais inscrito, desativa e ativa novamente o sino para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Tamo junto. É nóis. Abraço. Falou, galera. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.